Olá! Eu vou mostrar pra vocês como é que foi que eu consegui emagrecer. Eu diminui bastante minha barriga, olha, nesses dias. O que eu fiz? Eu fiz chá de salsinha. Por incrível que pareça, o chá de salsinha, ele emagrece, diminui a pressão arterial. Quem tem pressão alta, ele diminui também. É muito bom, gente. Muito bom mesmo. Vale a pena tomar. Ela tira o mau hálito. Quem faz regime fica com cheiro ruim na boca, ela tira o mau hálito. Limpa o rins. Diz que tira até pedras os rins. A salsinha é verdadeiramente milagrosa. Então, vale a pena mesmo. Quem quiser fazer o chá, pode fazer o chá com uma xícara de salsinha e água. Deixa ferver um pouquinho, depois coa e toma. Eu mesmo faço com batida no liquidificador. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? Eu tomo duas vezes ao dia. Não vai pensando que a salsinha também é milagrosa, que você vai tomar ela e vai poder comer o mundaréu de comida, de coisas. Não é assim, né? Faz uma dieta também, come, não evita gordura, evita, come muita salada, grelhado. Agora tá muito calor, é muito gostoso. Uma saladinha, um grelhado, vale a pena. E a caminhada também ajuda bastante. Vamos lá na salsinha? E eu vou ensinar vocês. Vamos lá. Pati salsinha. Coloca no colo. Tome duas vezes ao dia. É o suficiente pra você melhorar a sua pressão arterial. Quem tá com pressão alta, vai diminuir. É comprovado isso. Várias pessoas já estão usando, estão tomando e vale a pena mesmo. E pra murchar a barriga, bom pro destino, bom pra mal-hálito, pra tudo. Vamos experimentar. Muito bom. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição a quantidade pra você tomar, tudo direitinho, a receitinha certinha pra vocês, tá? Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de vocês.